Você já se sentiu magoada em algum relacionamento? Ou teve vontade de enforcar uma pessoa que você julga difícil? Ou então alguém já traiu seus sentimentos? Hoje a gente vai falar sobre relacionamento na visão do livro Um Curso em Milagres. Eu sou Alice Tischer, sou artista e ilustradora. E eu ajudo mulheres a se reconhecerem e serem mais felizes em uma jornada de criatividade e autoconhecimento através da arte. E eu também gosto muito de estudar o livro Um Curso em Milagres. Então hoje a gente vai falar sobre relacionamento. E o que é o relacionamento? O significado dessa palavra foi criado por Deus quando Ele nos criou para que a gente pudesse se relacionar um com os outros. Mas aí a gente teve a brilhante ideia de criar sozinho, né? E aí a gente caiu do reino. Foi quando a gente veio para esse plano ter as nossas experiências. E aí a gente criou o relacionamento especial. Na verdade foi o ego que criou esse tipo de relacionamento visando somente seus interesses. Nesse relacionamento a gente se vê separado do outro. A gente consegue ver o pecado no nosso irmão. E o que é o pecado, né? O pecado foi criado pelo ego. Para que a gente pudesse se sentir melhor do que o nosso irmão. Então a gente acaba se sentindo separado do nosso irmão. E o relacionamento santo é algo completamente diferente. Porque no relacionamento santo a gente consegue se sentir uno, né? Nós somos um em Deus. E agora você deve estar me perguntando. Mas Alice, como que eu posso transformar o meu relacionamento especial em um relacionamento santo? E quando eu falo para você relacionamento especial, a gente não está falando somente do relacionamento entre homem e mulher. Eu estou querendo me referir a todos os tipos de relacionamento que você possa ter na sua vida. Com os seus familiares, com os seus amigos, seus colegas de trabalho, né? Com os seus amigos. Com todas as pessoas. Todos os tipos de pessoas. Com o seu filho. Sempre que você estiver incomodado com alguém, né? Em um relacionamento. Que você estiver, assim, sentindo o ego pulsar dentro de você. Você tem que parar e tentar reconhecer nessa situação que tipo de correção que você pode fazer em você mesmo. Sabe por quê? Porque a correção só pode ser feita em você. Porque a sua vida só diz respeito a você. E a vida do outro só diz respeito ao outro. Somente ele consegue transformar a vida dele. E nesse caso, somente você consegue transformar a sua vida. Eu sei que é complicado a gente parar para pensar dessa forma. Porque é muito fácil a gente ver o erro no outro. E encontrar a solução correta para que ele possa transformar a vida dele, né? Mas, quando você está nessa situação, você deve ficar pensando. Nossa, mas é tão difícil, né? Como que eu vou conseguir? Porque a tendência nossa é achar que a gente está certo. E que o outro que tem que mudar. Só que, na verdade, você tem que buscar nesse relacionamento aí a correção que você precisa fazer. E de que forma que você pode fazer isso, né? Você vai... E um dia que você estiver lá, sei lá, por exemplo, você está lá no seu trabalho. Aí, chegou o seu colega e começou a te infernizar e tentar te testar e fazer mil coisas para que você sentisse muita raiva e com vontade de enforcar ele. Então, nesse momento, você já vai saber que isso é uma situação, esse tipo de situação. E eu já estou te contando isso para que você se lembre das palavras que eu estou te dizendo agora. Você não vai responder nada. Você vai dar o seu silêncio, tá bom? Eu sei que é difícil, que é complicado, mas não é impossível, tá? Você vai dar o seu silêncio e vai para um canto separado de todo mundo. Vai respirar, né? Vai abstrair, vai elevar os seus pensamentos a Deus e vai dizer assim, Espírito Santo, eu entrego esse relacionamento em suas mãos. Esse relacionamento com fulano. Pode falar até o nome dessa pessoa em suas mãos. Para que eu possa ver nele o Filho de Deus, que está lá dentro, eu sei que está lá dentro. Eu não quero continuar vendo o ego. Ou melhor, eu quero só ver o Espírito Santo nele. Eu quero ver o Filho de Deus, que está nele. E assim, aos poucos, você vai transformando a sua visão. Eu não vou dizer que você vai sentar lá e aí você vai se transformar e a sua vida vai ficar as mil maravilhas naquele segundo. Não, porque a mudança é feita aos poucos. E aí, em cada momento que você estiver em uma crise muito forte, você vai parar, vai respirar fundo e vai entregar esse relacionamento a Deus. E também se esforçar para ver o Filho de Deus que está naquela pessoa. Sabe por quê? Porque você pode inspirar nas outras pessoas o que ela pode trazer de melhor para você. Então, quando algo incomoda demais em alguém, tenta ver o Filho de Deus nessa pessoa. Tenta transformar a sua visão. Tenta parar de ver o ego nele. Porque somente dessa forma que você vai conseguir ajudar ele a não piorar a situação. Quando você escolhe amor, quando você quer ver verdadeiramente o Filho de Deus naquela pessoa, você para de agir com o medo. Porque só existem duas vibrações. Ou melhor, só existe uma. Só existe o amor. E quando você não está amando, você está vibrando no medo. E a gente não quer isso para a gente. Então, se você gostou dessa mensagem, eu peço para que você compartilhe com alguém que está precisando ouvir isso para transformar a vida dessa pessoa. Comenta aqui embaixo se tem alguém aí que está te dando muito trabalho. E que agora, das próximas vezes que você estiver com essa pessoa, você vai tentar transformar a sua visão. Comenta, eu quero saber. Só para lembrar, eu estou fazendo os estudos das lições de um curso em milagres lá na Jornada Criativa do Facebook. Esse é um grupo que é específico para mulheres. Então, se você tiver perfil lá no Facebook, pode pedir para mim. Se você for mulher, eu vou te aceitar lá dentro. E eu estou fazendo os estudos, então, das lições de um curso em milagres. Para que servem essas lições? Com certeza, através da execução dessas lições, do significado, de tudo que eu vou colocando lá, que é uma lição por dia. Nós temos 365 lições. Então, através dessas lições, você vai conseguindo polir o seu olhar, vai conseguindo aí transformar a forma como você enxerga o ego dentro de você e aí a gente vai tentando resgatar o Filho de Deus que está aqui dentro da gente, intacto e perfeito. Então, se você tem interesse em estudar as lições, é só falar comigo, pedir solicitação para entrar na nossa comunidade lá da Jornada Criativa. Eu vou deixar o link aqui na descrição para facilitar para você, tá bom? Um grande beijo por sua vida mais leve e colorida. Gratidão por estar assistindo esse vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!